Olá, meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Rousse, Engenheiro Militar do Exército Brasileiro, voltando a fazer um dos nossos vídeos informativos, falando um pouquinho sobre a carreira do militar do Exército, em especial o Engenheiro Militar. Recebi uma pergunta de um amigo sobre a diferença das carreiras do Engenheiro Militar e do Oficial da Arma de Engenharia formado pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que lá tem a Arma de Engenharia, assim como o Oficial Engenheiro Militar, ele é formado pelo Instituto Militar de Engenharia, IME, ou graduado em Instituto de Ensino de Nível Superior, etc. Bom, primeiro é importante diferenciar que a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, ela forma Oficial Combatente do Exército. O IME, Instituto Militar de Engenharia, forma Engenheiros Militares, quer dizer, militares que têm CREA, que possuem atribuições profissionais como engenheiro, nas diversas modalidades de engenharia, elétrica, telecomunicações, química, fortificação e construção, que é o equivalente à engenharia civil aí fora. Eu vou meter aqui agora principalmente a engenharia de fortificação e construção e a engenharia elétrica, que são as engenharias, as especialidades de engenharia do IME que são diretamente relacionadas às obras militares e obras de cooperação. É aquele pessoal que a gente vê trabalhando nos batalhões de engenharia de construção, fazendo estradas, pontes, assim como a engenharia combatente da AMAN, o oficial formado pela arma de engenharia, eles têm duas grandes vertentes, a engenharia de combate e a engenharia de construção, que são os militares que trabalham nos batalhões de engenharia de construção, que também executam essas obras de cooperação, obras de interesse militar, de integração, de rodovias, pontes, transposição do São Francisco. As diferenças de carreira, elas são basicamente, são carreiras interligadas que diferem basicamente na atribuição profissional daquele militar. O engenheiro militar, ele trabalha como engenheiro técnico, ele tem atribuições relativas a projeto, orçamento, vistoria, licitação, fiscalização de obra, execução da obra, acompanhamento. O engenheiro combatente, o engenheiro que trabalha na engenharia de construção do exército, formado pela AMAN, ele vai ser um supervisor, um grande comandante daquele canteiro de obras, através dos destacamentos, dos canteiros de obras, de toda a hierarquia, toda a estrutura, de estrutura hierárquica militar, desde os oficiais comandantes, desde o comandante do batalhão, coronel, aos majores de estado maior, capitães, comandantes de destacamento, tenentes, os cabos e soldados, operadores de máquina, o pessoal que realmente executa. Então, a engenharia de construção, ela vai atuar de maneira, de maneira direta na obra, se chama administração direta da obra, certo? E o engenheiro militar, ele vai trabalhar nos bastidores, nas questões de orçamento, licitação, controle da obra, controle técnico da qualidade. Ele vai também acompanhar o trecho, normalmente o engenheiro militar, ele é destacado para acompanhar o trecho da obra, aquela estrada, aquela ponte, etc. Existe uma confusão muito grande, dentro mesmo do circuito da engenharia. Os CREAs, por exemplo, confundem sempre a data de 10 de abril, que é a data da arma de engenharia, com a data de 3 de agosto, que é a data do quadro de engenheiros militares. São patronos diferentes. A engenharia, o patrono é o Vila Granca Brita. Na engenharia militar, o patrono é o coronel Ricardo Franco, de Almeida Serra. A engenharia militar é um símbolo diferente, é uma rodela dentada. A carreira da engenharia militar, ela tem mais limitações em relação à engenharia combatente. Por exemplo, o engenheiro militar, ele não chega até general de exército, ele vai até general de visão. As vagas de general de engenheiros militares são bem menores. O oficial de engenharia, ele já concorre junto com todos os oficiais combatentes, fantaria, cavalaria, artilharia. Então, eles têm um universo maior. Eles chegam até general de exército. O oficial da arma de engenharia da AMAN, ele faz a escola de comando Estado-Maior em dois anos. O concurso é igual, tanto para o oficial de IMD, quanto para o oficial de AMAN. Só que o nosso curso, engenheiros militares, que é o meu caso, é um curso de um ano, é um curso de direção de engenheiros militares. É um curso que acontece de dois em dois anos. O oficial da arma de engenharia, que tem quadro de Estado-Maior, que faz ICM, ele vai para o exterior com mais frequência em missões diversas. Ele pode comandar batalhões. O oficial engenheiro militar que tem ICM, o curso de direção, ele tem uma atuação mais limitada. Ele vai chefiar a CRO, vai trabalhar mais ligado a obras aqui para o nosso exército. Outra importância, outra diferença grande é o aperfeiçoamento. O oficial da arma de engenharia, ele faz a exaó normal, um ano de curso lá no Rio de Janeiro como capitão recém promovido. O oficial engenheiro militar, ele faz esse curso à distância, três meses, não é presencial. É o nosso aperfeiçoamento. Outra diferença grande, o pessoal do quadro de engenheiros militares, nós que somos engenheiros com CREA, fazemos com mais frequência cursos de mestrado e doutorado, dentro ou fora do exército e até mesmo no exterior. O oficial da arma de engenharia, não. Eles ficam mais alheios a cursos diversos na área militar, na área combatente, na área de construção. Eles podem, os oficiais da arma de engenharia, como oficiais combatentes, fazer cursos combatentes. Guerra na selva, comandos, forças especiais, paraquedismo, eles podem fazer curso de mergulho. Então, a arma de engenharia tem atividades voltadas. Resumindo o nosso vídeo, eles têm atividades voltadas para a engenharia combatente, a fortificação, o preparo do terreno, o lançamento de pontes, campos de minas e etc. E a engenharia militar, por mais que todos os termos sejam iguais, engenharia, engenharia, os oficiais engenheiros militares que fazem parte de um quadro, o quadro de engenheiros militares, são militares ligados à engenharia no nível técnico. Não só fortificação e construção quanto elétrica. Tem engenharia química, engenharia de materiais, engenharia mecânica, outros tipos de engenharia que não necessariamente estão interligadas com a engenharia de combate. Bom, eu procurei resumir aqui, fazer nosso videozinho em, estou falando aqui aproximadamente no máximo sete minutos. Eu espero ter ajudado e outras dúvidas eu vou tirando nos comentários. Valeu pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.